Você sabe os perigos de usar o modelo pronto de redação para o Enem? No início, ele pode ser uma estratégia fácil, mas ao longo do nosso caminho, ele pode trazer prejuízos para a correção da nossa redação. Hoje, a gente vai entender os perigos desse modelo pronto de redação e como que você pode aumentar sua nota sem precisar utilizá-los. Eu sou Bruna Bazzini, professora de redação da Descomplica, e vou te ajudar com isso. Mas antes de continuar, deixa eu te contar uma coisa. Se você quer uma preparação para o Enem completa, focada, com exercício, revisão constante e materiais que vão muito além de vídeo-aulas, a Descomplica está aqui para te ajudar. É só clicar no link aqui embaixo para assinar com desconto e começar agora mesmo. Ah, e uma novidade. Durante a reta final do Enem, todo mundo pode enviar redações gratuitamente para corrigir e receber comentários detalhados em minutos. Dá para mandar a sua redação por foto digitada do jeito que você achar melhor. Clique no link da descrição ou entre no site redação.descomplica.com.br. Você também vai ter acesso a várias redações exemplares e temas de redação de todas as edições do Enem, inclusive inéditos. Então, não perde tempo. E afinal, quais são os perigos de uma redação pronta para o Enem? Você deve estar se perguntando em como você deve evitar e fazer uma boa redação para o Enem. Mas antes disso, você lembra quais são as competências pelas quais você vai ser avaliado? A gente vai falar um pouquinho sobre a competência número 2, que é muito importante. Quando a gente está escrevendo a nossa redação, a competência 2 vai avaliar três critérios. Primeiro, a nossa interpretação sobre o tema. Segundo, a utilização do gênero textual adequado. E terceiro, a presença de repertórios. Quando a gente utiliza um modelo que seja chamado Coringa, uma redação pronta, modelo pronto de redação, a gente peca nessas questões. Por quê? Provavelmente, isso não vai estar de acordo com a nossa interpretação do tema. A gente não vai estar falando efetivamente sobre aquilo que está sendo pedido. Outra coisa é que esse repertório tem que ser legítimo, pertinente e produtivo. Então, a gente vai pecar nesse critério de ser um repertório pertinente ao nosso tema. E olha, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like para consumir mais dicas como essas. Outra competência que a gente não pode esquecer é a competência de número 3, que ela fala sobre a coerência textual e o que o Enem também chama de projeto de texto. Por que isso é importante? Quando a gente vai selecionar as informações do que colocarmos na redação, a gente vai pensar nesse repertório que seja pertinente ao tema. Só que não é só colocarmos algo que seja pertinente, que combine com aquele assunto que a banca está solicitando para a gente. A gente tem que fazer isso de modo produtivo. E o que significa isso de fazer um modo produtivo? É quando a gente articula a tudo aquilo que a gente está falando. Espera aí, você pode estar um pouquinho na dúvida, né? Mas vamos lá, vamos por partes. Primeiro de tudo, a gente precisa planejar o nosso texto. A grande questão não é o que a gente coloca na nossa prova, mas sim como a gente está colocando essas informações na nossa prova. Então, a grande questão, o grande segredo para o Enem é fazer um texto muito bem planejado. Então, por isso que é importante que a gente faça um planejamento prévio da nossa redação. É nesse momento em que a gente vai selecionar as melhores ideias que a gente tem sobre aquele tema. Por isso que é importante a gente ler atentamente as palavras-chave do tema, selecionar as ideias e também ler a coletânea, porque ela pode ativar a nossa cabeça para lembrarmos de outras referências. Então, é muito importante que a gente abandone esses modelos de redação pronto, porque eles podem fazer com que a gente perca pontos na competência 2 e na competência 3. E a nossa nota vai acabar caindo muito. Olha, eu estou aqui falando um pouquinho sobre as competências do Enem, mas se por um acaso você não souber o que elas são ou tiver alguma dúvida em relação ao modo de correção da sua prova, comenta aqui que a gente vai fazer um vídeo especial para você. Então, qual que é efetivamente o nosso problema em relação ao modelo pronto de redação para o Enem? A gente sempre vai ter um tema que vai partir de uma problemática. E existem referências que a gente pode utilizar. São muitos tipos de repertórios que podem ser utilizados na nossa redação. A gente não tem nenhuma restrição do que pode ser colocado ali. Mas é sempre importante que a gente selecione a melhor informação que a gente puder para apresentar na nossa redação. Então, a grande questão é a seguinte. Quando a gente encontra esses modelos por aí, a gente acha que vai arrasar com a redação do Enem, na verdade, a gente pode ser arrasado por eles. Isso acontece porque essas referências não estão de acordo com a temática pedida. Então, por isso que é importante fazer o planejamento que a gente já comentou e ver a necessidade de colocar efetivamente aquela informação. Às vezes, um exemplo é muito melhor do que uma frase decorada. E isso vai alavancar a sua nota porque você vai estar utilizando uma informação que seja efetivamente próxima àquilo que está sendo pedido na redação. Eu sei que foi muita informação, mas vamos resumir o que a gente já falou por enquanto. A gente comentou sobre a importância da competência 2, ela que tem três elementos importantes para a nossa nota. Interpretação do tema, gênero textual e repertório. E ela está totalmente associada à competência de número 3, que é a coerência textual e a questão do nosso projeto de texto. É nesse momento que a gente vai mostrar para o corretor que a gente fez um texto incrível, planejando. Todas as partes dele entre si estão relacionadas. Depois disso, a gente vai abandonar aqueles repertórios que teoricamente serviriam para qualquer tema. Porque a gente já entendeu que os nossos repertórios têm que partir de três critérios. Eles precisam ser legítimos, que são verdadeiros. Eles precisam ser pertinentes, ou seja, estar totalmente associado àquilo que está sendo pedido. E depois a gente precisa fazer isso de modo produtivo. Não é apenas jogar uma informação ali no nosso texto que ele já vai dar todo o sentido para o nosso corretor. Não, a gente precisa desenvolver aquela informação, associar ao tema para mostrar que a gente está associando informações de fora da nossa redação com o que está sendo pedido ali dentro do nosso texto. Quando a gente utiliza esses repertórios prontos de redação, a gente acaba pecando nessa questão de a informação não estar associada efetivamente com aquilo que a gente está querendo dizer. Citações são ótimas, mas a gente tem que tomar cuidado porque ela efetivamente precisa estar relacionada àquilo que a gente está conversando. Ou seja, estar associada a tudo aquilo que a gente botou no nosso próprio texto. E agora que você já sabe que modelo pronto de redação pode ser um perigo na hora da sua prova, é só colocar isso em prática. Vai atrás dos seus repertórios, planeja o seu texto e vai fazer uma redação. Ah, não se esqueça que aqui na Descomplica você tem acesso a uma preparação completa e organizada com correção de redação e planos detalhados. Não perca a chance. Clica no link antes que as vagas acabem. E se você quiser temas prontos para você colocar tudo isso que a gente viu em prática, é só você baixar esse material exclusivo que está disponível no link aqui na descrição do vídeo. Até mais!